Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação, através do telefone 232-728-337. Ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações no Largo da Feira Nova, junto à Rádio Lafões, em São Pedro do Sul. Clipetros. Demões dadas com a sua saúde. Olá, vida. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Espaço Saúde, aqui na antena da Rádio Lafões. Como sempre, o Espaço Saúde conta com o patrocínio da Policlínica Clipetros, no Largo da Feira Nova, em São Pedro do Sul, bem junto à Rádio Lafões. Bom dia, também técnica Diana. Então, hoje vamos falar sobre que assunto? Bom dia, Paulo. Hoje vamos falar sobre gagueiros. Todos nós já ouvimos falar em gagueiros, mas em que consiste? A perturbação da fluência, mais conhecida por gagueiros, é, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma alteração no ritmo da fala. O indivíduo sabe exatamente o que quer dizer, mas é incapaz de o fazer devido a movimentos involuntários da face e até mesmo do corpo, que não são controláveis pelo próprio. A gagueiros caracteriza-se pelo discurso com prolongamentos, bloqueios, palavras repetidas e repetições de sons, sílabas de uma palavra ou monossílabos. Por vezes, para evitar dizer palavras problemáticas, a pessoa pode procurar mencionar determinadas características para a definir, em vez de a dizer diretamente. Trata-se de uma condição muito comum. Estima-se que mais de 68 milhões de pessoas em todo o mundo apresentem gagueiros, ou seja, cerca de 1% da população mundial. Em Portugal, estima-se que a gagueiros afeta cerca de 100 mil pessoas. É cerca de 4 vezes mais comum no sexo masculino e aproximadamente 5% de todas as crianças passam por um período em que o seu discurso pode apresentar repetições, pausas, bloqueios e prolongamentos. Tal sucede normalmente durante cerca de 3 meses e em 75% dos casos recupera espontaneamente. Se essa recuperação não ocorrer ao fim de 3 meses ou se surgirem outros comportamentos associados, é importante procurar ajuda. A gagueza é importante pela sua frequência e porque se pode associar a uma redução da autoestima, isolamento social, ansiedade e, no caso das crianças, ser um fator de escárnio ou de segregação pelos colegas. Contudo, importa distinguir os conceitos de gagueiros e disfluência, que surgem por vezes como sinónimos. A disfluência é apenas uma parte da gaguez, existindo outras, não menos importantes. Uma delas são os comportamentos e emoções negativas que podem estar associadas à gaguez, tais como o medo, a vergonha, ansiedade, evitamento, isolamento e depressão. Estes podem não ser uma causa ou uma consequência direta do fato de haver disfluência, mas não têm de fazer parte das características psicológicas desta pessoa. Na gaguez, coexistem comportamentos secundários, tais como alguma tensão física, existência de comportamentos não verbais, nomeadamente motores, como o piscar dos olhos, contruções faciais, movimentos de cabeça, entre outros. Se uma criança é disfluente, será necessariamente gaga? A disfluência é comum em crianças dos 3 aos 5 anos, que desenvolvem diariamente o seu vocabulário, que possuem uma construção cada vez mais complexa de enunciados e que aprendem a articular corretamente todos os fonemas da língua. Isto requer mais tempo de preparação do discurso, pelo que poderão surgir algumas hesitações, reformulações, repetições e pausas preenchidas. Estas pausas preenchidas são utilizadas por todos os seres humanos, quando querem adquirir alguns segundos extra para formular melhor as suas ideias e pensamentos. Esta alteração da fluência desaparece espontaneamente e completamente, portanto, se persistir, os pais devem procurar a ajuda de um terapeuta da fala para avaliar cuidadosamente a situação. Algumas estratégias a utilizar na fase em que a criança apresenta alguma disfluência mais acentuada são dar tempo para a criança falar demonstrando disponibilidade, proporcionar momentos de conversação sem transmitir a sensação de pressa, não terminar as fases que a criança está a produzir, demonstrar interesse genuíno no que a criança pretende partilhar, valorizar os seus aspectos mais positivos elogiando-a, relativizar a situação referindo que nem sempre o discurso dos adultos é completamente fluente. Na verdade, nunca é 100% fluente. E quais são as causas da gaguês? Os fatores genéticos são importantes, uma vez que em cerca de 60% dos casos de gaguês existe um histórico familiar. Também se admitem causas neurológicas e psicossociais para a gaguês, relacionadas, por exemplo, com a existência de um meio envolvente e com o desenvolvimento linguístico na infância. Um traumatismo craniano e um acidente vascular cerebral podem também causar um quadro de gaguês. Igualmente, um trauma emocional pode causar gaguês, embora se saiba atualmente que essa associação é muito rara. Existem diversos mitos sobre as causas da gaguês que importa esclarecer. O nervosismo não é causa de gaguês. O stress não provoca gaguês. Um susto não pode ser causa da gaguês. A gaguês não é contagiosa nem resulta de negligência parental. Os traumas e ou os estados emocionais raramente causam gaguês. A dimensão da língua não está de todo relacionada com a gaguês. Técnica Diana. E quais são os sintomas desta patologia? A gaguês traduz-se como se referiu por perturbações da fluência do discurso verbal que podem assumir diversas formas. Repetições múltiplas de sons de fala ou sílabas das palavras. Prolungamento de sons de fala. Inserção de um som de fala. Elevação do timbre e do volume da fala. Tremor ou movimentos involuntários em redor dos lábios durante a produção de um som, palavras ou sílabas. Número em vulgar de pausas. Substituição de palavras. Medo em pronunciar as palavras em que existe alguma dificuldade. Dificuldade em iniciar ou manter o ritmo da fala. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico de gaguês é habitualmente realizado por um terapeuta da fala. Esse diagnóstico obedece a um conjunto de questões e de testes que permitem confirmar a presença desta perturbação. O diagnóstico nem sempre é fácil, porque estas perturbações podem ocorrer noutras doenças e podem também ser transitórias. Sempre que o diagnóstico suscitar dúvidas, é importante investigar outras condições clínicas que se podem associar a perturbações da fala. Já agora explique-nos como se trata a gaguês. Existem diversas metodologias bem-sucedidas no tratamento da gaguês. Como regra, uma intervenção precoce é o ideal. A terapia da fala é utilizada com frequência e existem dispositivos eletrónicos que podem ajudar. O envolvimento dos pais e familiares é muito importante. São, de modo geral, tratamentos prolongados. Um terapeuta da fala com experiência e intervenção em crianças e jovens, e também adultos, pode ensinar métodos e técnicas que permitem tornar o discurso mais fluente. É importante deixar a pessoa com gaguês terminar de falar e deve-se resistir à tentação de ajudar ou de corrigir o seu discurso. É importante e também essencial evitar a crítica de modo a não diminuir a autoestima dos indivíduos afetados. Embora se tenham experimentado algumas medicações para esta condição, nenhuma pareceu ser verdadeiramente eficaz. E como se pode prevenir a gaguês? Não existe forma de prevenir a gaguês, mas é possível evitar que ela se torne um problema crónico, recorrendo a um diagnóstico precoce e a um tratamento correto. Bom, penso que ficamos todos mais esclarecidos. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada eu. Bom fim de semana. Seus ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do Espaço Saúde, aqui na Rádio Lofeix. Espaço Saúde que, como sempre, conta com o patrocínio da Policlínica Clipetros, no Largo da Feira Nova, em São Pedro do Sul. Tenham uma excelente semana. Até uma próxima. Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação, através do telefone 232 728 337 ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações no Largo da Feira Nova, junto à Rádio Lofeix, em São Pedro do Sul. Clipetros. Demons dadas com a sua saúde.